amigos hoje vou lhes mostrar um filme como a vespa e a abelha sugam o mel dentro dos favos ok vamos ver esse filme um o o o o o o o Tchau, tchau. 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 Meus amigos, no poupar é que vai o ganho, as abelhas limpando a cera. Milhares de abelhas. Tchau. 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 Tchau.